O CENTRO DO MUNDO CATÓLICO Há 500 anos, a Igreja Católica estava no auge do seu poder. E de Roma, o Papa dominava a civilização ocidental. Essa foi a época em que Leonardo da Vinci pintou a Última Ceia e Michelangelo decorou a Capela Sistina. A Renascença estava a todo vapor, redefinindo a linguagem da pintura, da escultura e da arquitetura. Mas a música se desenvolvia em ritmo diferente. No começo do século XVI, a música sacra e a Igreja Católica estavam basicamente na Idade Média. Mas um homem apareceu e mudou a música para sempre. Seu nome era Giovanni Pierluigi da Palestrina, o príncipe da música. Música sacra, Palestrina e os Papas. Versão brasileira, som de Veracruz Estúdios. Distribuição, sinapse. Esta é a Igreja Italiana de São Pedro em Londres. Terminada em 1863, sua arquitetura é baseada na da vasílica italiana clássica. Na Idade Média, a maneira como o som da voz humana reverberava em espaços vastos como este, inspirou um estilo de música que ficou conhecido como a polifonia, que em grego significa muitos sons. É um som que Palestrina aperfeiçoou há 500 anos. Hoje, Harry Christophers e seu coro da Tequistin ficaram famosos com a interpretação de sua música. Música A Missa Pape Marcelli de Palestrina é considerada por muitos o mais puro e belo exemplo de como a música sacra deve ser. Para saber mais sobre esse compositor extremamente influente, eu fui a Roma, onde Palestrina viveu e trabalhou no período da Alta Renascença, o grande florescimento artístico que redefiniu a cultura europeia. Na minha jornada, eu vou conhecer pessoas fascinantes que mantêm a música de Palestrina viva hoje. Palestrina é importante para mim, como talvez Mozart seja importante para a Áustria. Essa é a trilha sonora da minha cidade, está sempre ao nosso redor. Música Alguns acreditam que ele é o padrinho de toda a música italiana. Mesmo assim, poucas pessoas fora do mundo da música sacra o conhecem. Em Roma, minha primeira parada será para ver duas autoridades mundiais em um dos maiores, mas mais esquecidos compositores italianos. Olá, Simon. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer conhecê-lo. É um prazer receber. Perguntei ao professor Giancarlo Rostirola e a seu mentor de 92 anos, o maestro Leno Bianchi, por que tão poucas pessoas ouviram falar em Palestrina. Na Itália, há um preconceito que considera a música de igreja como secundária. Esse é um preconceito básico. Na verdade, Palestrina foi bastante presente em Roma, onde há a Capela Sistina, o Papa e etc. Mas em outras regiões foi esquecido aos poucos. De onde vem a sua qualidade espiritual? Como é que ele escrevia essa música tão espiritual? Ela é muito pura. A grandeza de Palestrina está no fato de, como eu diria, dele ter levado em consideração a herança textual da igreja. Ele tinha grande conhecimento teológico dos textos. E, em prática, ele lidava com os textos, ele estudava os textos sagrados com o desejo de expressar a espiritualidade deles nos mínimos detalhes. Mas uma parte da Itália, onde Palestrina não foi esquecido, foi em sua terra natal, a cidade de Palestrina, próxima a Roma. No início do século XVI, Palestrina era parte do Estado Papal, território católico, claro, onde o Papa não só era líder da igreja, mas também chefe de Estado. Era uma época em que papas podiam criar exércitos e financiar guerras para manter ou aumentar seu poder. Mas, como agora, Palestrina era uma cidade de pouco comércio. E aqui, em torno de 1525, Giovanni Pierluigi da Palestrina nasceu. Seguindo a tradição, ele recebeu o nome da cidade natal de sua família. Pouco se sabe do início da vida de Palestrina. Poucos documentos restaram. Mas reza a lenda que um dia, o bispo de Palestrina ouviu o garoto cantar na cidade. O bispo ficou tão encantado com a voz de Palestrina que o convidou a entrar para o coro de Santa Maria Maggiore, em Roma. Fundada no século IV, Santa Maria Maggiore é uma das maiores basílicas de Roma. Hoje, ainda é uma das construções mais impressionantes da cidade. Palestrina é registrado como cantor do coro aqui em 1537. Vindo de uma cidade tão pequena, deve ter sido um momento inspirador para o garoto de 12 anos ver isso tudo pela primeira vez. Nessa vasta construção, cheia de ouro e de obras de arte gloriosas, todo dia pessoas de todas as classes, tanto ricas quanto pobres, assistiam às missas. E já que a música da Igreja Católica era um importante símbolo de seu poder, tão importante quanto qualquer catedral ou basílica, o estilo polifônico que Palestrina depois conseguiria dominar foi inicialmente inspirado pela arquitetura e pela acústica das igrejas, como a de Santa Maria Maggiore. O uso da música na Igreja Católica evoluiu durante os séculos, começando com cantos simples. E depois esses cantos se desenvolveram num estilo de canto em uníssono, que ainda é usado em muitas cerimônias católicas hoje. Quando compositores começaram a deslocar e a intercalar vozes, a polifonia gradualmente se tornou o estilo dominante da música sacra por toda a Europa. E como garoto de coro aqui na Santa Maria Maggiore, Palestrina aprendeu bem seus princípios. Em Londres, desvendar a habilidade de Palestrina com essa complexa linguagem musical tem sido uma paixão para Harry Christophers e seu coro The Sixteen. Como as construções para as quais ele escreveu afetaram a escrita de Palestrina? Você sente isso? Claro que sim. Você sabe que essa música e todo esse período de música é baseado na arquitetura da época. E as pessoas que construíam as igrejas na época também tinham em mente a música que era composta para o canto. Você tem esses arcos fantásticos nas construções que se assemelham aos da música. Vamos demonstrar o início dessa peça maravilhosa e perceba como ela sobe até Deus. Então ela realmente segue a frase pelo arco até o céu. Temos esse arco fantástico da frase que você percebe com os sopranistas. Eles dão esse diminuendo natural em outra frase dessa. Então, quando tem todas as partes juntas, você tem luz e sombra. O fluxo e o refluxo. Ele usa a imitação? Ele usa exatamente a mesma melodia, mas depois passa para uma outra linha, uma outra linha da parte. Exatamente o mesmo material que ele usa no intervalo de uma quinta. Então são cinco notas mais baixas que os sopranos. Podemos ouvir isso? Sim, vamos ouvir só os altos e os sopranistas juntos. Então tem um arco e depois tem outro. São como ondas e ondas em arcos. A coisa toda está nesses arcos de frases, como você diz. Quando todas as partes entram, é a hora de trazer o próximo grupo de palavras. Isso é muito importante nessa música, porque você pensa nas construções. Pensa nos vitrais e na luz que entra aqui. Isso reflete na música. O período de palestrina como garoto do coro na Santa Maria Maggiore serviu como educação musical para ele. E deve ter inspirado a querer ser compositor. Enquanto jovem, sua chance de realizar esse sonho era trabalhando para a igreja. Depois desse tempo no coro em Roma, palestrina voltou para sua cidade natal. Pelos arquivos do Vaticano, sabemos que entre 1544 e 1551, ele foi organista aqui, na igreja de São Agapito, em Palestrina. Foi aqui que Palestrina casou com sua primeira esposa, Lucrezia Gori. E foi por essa época que ele começou a desenvolver sua linguagem musical única. A posição de Palestrina aqui não só envolvia tocar órgão, ele também era responsável pelo treinamento do coro e pela supervisão da música para o serviço. Provavelmente foi nessa igreja que Palestrina teve sua primeira oportunidade de tocar algumas de suas próprias composições. É incrível pensar em como pode ter sido ouvir a música de Palestrina nessa igreja pela primeira vez. E que contraste deve ter sido para a realidade dura da vida cotidiana no mundo do século XVI. Hoje, a cidade ainda tem compositor e coro próprios. Então eu fui conhecer o sucessor de Palestrina, o maestro Mauricio Sebastianelli. E ele não era bem como eu esperava. Eu fiquei chocado com o fato de quase 450 anos depois de ser escrita, a música de Palestrina ainda ressoar entre esses jovens da cidade e membros entusiasmados no coro. Esse coro amador acabou de voltar da Rússia, onde cantou a música de Palestrina. O que é que a música de Palestrina tem para ser tão especial para o seu coro? Além do fato de Palestrina ser o mestre dos mestres, é lindo cantar Palestrina com o coro, porque cada voz tem a sua própria dignidade. Tem clareza e tem senso melódico. Ele pode ser cantado com toda facilidade e todas as vozes juntas soam absolutamente fantásticas. Então, é tecnicamente difícil para os cantores? Exige uma boa disciplina? É difícil, mas por Palestrina ter um fluxo melódico muito claro, muito nítido, ele é bem mais natural de cantar do que outros compositores que têm uma aproximação mais vertical da composição. Sabemos pouco sobre Palestrina, o homem. Você imagina ele como? Que tipo de homem ele foi? Apesar de ser um grande músico, ele também era um homem de verdade. Verdadeiro? Verdadeiro. Era um homem que adorava a vida e tinha facilidade com as pessoas. Mesmo com sua origem humilde na pequena cidade, Palestrina encontrou uma maneira de expressar sua fé através da música tão eloquentemente que cinco séculos depois, ela ainda inspira os compositores. Esta é a igreja católica de St. Columbia, em Glasgow. É a igreja local de um dos maiores nomes da música, James Macmillan. Tentem segurar esse tom nesse exato momento. Apesar de Macmillan ter reputação internacional, ele também é um compositor prolífico de música sacra para a sua igreja local. E hoje ele ensaia uma nova peça que escreveu para o serviço matinal de domingo da rádio Ford. Eu acho que provavelmente eu ouvi palestrina quando era bem criança, talvez aos quatro ou cinco anos, e eu tenho muitas lembranças estranhas de entrar no que parecia um espaço vasto e cavernoso e ouvir o que eu achei que fosse alguma coisa vinda dos céus. Foi isso que as congregações devem ter sentido ao ouvir a música de palestrina pela primeira vez em Roma, na Capela Sistina ou onde for. E isso é o curioso. Essa música complexa e altamente elaborada em quatro partes, cinco, oito partes de linhas entrelaçadas, deve ter tido um efeito nos ouvintes que os fez pensar que eles estavam no céu. Isso me mostra, como compositor, uma mensagem histórica de que às vezes as coisas mais complexas na música e na arte podem alcançar aberturas mais espirituais e sagradas para o que for o divino. Como jovem compositor no início do século XVI, parecia que palestrina passaria o resto de sua vida trabalhando em sua cidade natal. Ele deve ter sonhado em conseguir emprego em Roma, onde a Renascença estava em ebulição há décadas. O centro cultural e político da Europa tinha mudado quando os papas se mudaram de Avignon para Roma. Agora, por toda a cidade, novas e lindas construções e obras de arte impressionantes surgiam em toda parte. A Renascença transforma toda a Itália, enquanto estados totalmente independentes tentavam expressar seu poder através da arte. Mas de longe, o maior patrono da música sacra foi a Igreja Católica de Roma. Então, compositores de toda a Europa vinham para cá. O poder da Igreja Católica era tanto que a música comissionada por ela se espalhou pela Europa Ocidental e foi ouvida por milhões. Só o Vaticano poderia garantir a um compositor uma exposição como essa. Ser contratado pelo Papa ou por um de seus cardeais era como assinar contrato com uma grande gravadora. Em 1551, Palestrina teve uma chance que mudaria sua vida para sempre. O bispo que primeiro notou seu talento e o encorajou a entrar para o coro na Santa Maria Maggiore foi eleito o Papa, o Papa Júlio III. Ele levou Palestrina para Roma, onde o tornou mestre de coro na Capela Giulia, aqui em São Pedro. E em homenagem a seu benfeitor, o novo Papa, Palestrina escreveu esta missa, Etis Sacerdos Magnus. A CIDADE NO BRASIL Publicada em 1554, Etis Sacerdos Magnus foi parte do primeiro livro de missas de Palestrina. Em um mundo dominado por compositores estrangeiros, ele foi um dos primeiros escritos por um italiano, o que ajudou a estabelecer Palestrina como um compositor sério em Roma. O primeiro livro de missas de Palestrina é uma reunião de obras incrível. E é perceptível desde esse início que Palestrina é um gênio da forma. A maneira como ele molda a música, a sonoridade dela, ele usa muitas suspensões nas notas, é um efeito bem simples, mas ele sempre volta para a linha da qual nunca se desvia, numa tangente para fora da linha vocal. E você sabe que essa é a marca registrada de um compositor completo. Em 1555, a reputação de Palestrina crescia rapidamente e ele foi nomeado membro oficial da Capela Sistina, do coro da Capela Sistina. Uma grande honra. Depois de apenas quatro anos em Roma, ele tinha um dos cargos mais importantes na música da Igreja Católica. A Capela Sistina era responsável por fornecer músicas para as cerimônias papais. Esse é o coro de hoje. E como no tempo de Palestrina, ele é totalmente formado por homens e meninos. Esperava-se que membros da Capela Sistina fossem celibatários e vivessem como se fossem membros do clérigo. Mas o Vaticano decidiu ignorar o fato de Palestrina ser casado e ter filhos, o que tornou sua nomeação ainda mais significativa. Parece que sua voz não estava à altura e outros membros do coro não ficaram satisfeitos por ele ter aparentemente escapado dos rígidos exames de admissão. Mas claro que o Papa não havia indicado Palestrina por sua voz. Ele o indicou para que tivesse tempo de compor músicas. Sua estrela estava realmente em ascensão. Sua nomeação para a Capela Sistina foi uma realização impressionante. Até ali, todos os maiores compositores que trabalharam para a Igreja Católica vinham de fora. E talvez o maior deles tenha sido o compositor Josquin Depré de Flandres. Apesar de ter morrido antes de Palestrina chegar a Roma, sua música deve ter sido grande influência para o jovem compositor. Josquin Depré de Flandres. E depois de trabalhar para vários cardeais e aristocratas, entrou para o coro papal da Capela Sistina em 1486. Como membro do coro mais importante de Roma, ele também rapidamente se estabeleceu como um dos maiores compositores da Alta Renascença. No entanto, a serenidade da música de Josquin estava em contraste com o que acontecia nos bastidores. Josquin ficou aqui por cinco anos e trabalhou para dois papas. Seu primeiro patrão, o Papa Inocencio VIII, não fez jus ao seu nome. Entre outras coisas, ele ficou para a história como pai de oito filhos e por usar o nepotismo de maneira excessiva e desavergonhada. O cronista contrário a ele, Stefano Infessura, nos dá informações sobre a vida de Inocencio, incluindo uma aparente tentativa de ressuscitação em seu leito de morte com transfusões de sangue de três jovens que morreram no processo. Mesmo que apenas algumas histórias sejam verdadeiras, isso nos dá uma ideia de como era a vida na cidade quando Josquin esteve aqui. Josquin era uma figura muito influente no desenvolvimento da música sacra, conhecido por sua criatividade e profunda expressão do seu trabalho. Eu pedi que Harry Christophers demonstrasse por que Josquin é considerado um mestre do estilo polifônico. Polifonia, muitas vozes, o uso de muitas vozes nesse contexto é a imitação de uma ideia. Então temos uma ideia inicial, vamos pedir aos sopranos que a cantem. Essa é a ideia inicial. É a melodia 1. Melodia 1. Mas a melodia 1 é repetida um compasso atrás pelos altos. E é exatamente a mesma, as mesmas notas. É como uma circular. Exatamente. Como o London City's Fallen Down. É exatamente a mesma. Isso começou com a mesma nota e é uma imitação bem simples, bem efetiva. A beleza está nas vozes mais altas e mais baixas usarem sessões diferentes. É uma estrutura bem simples. Mas eu acho que isso fez Josquin ser tão especial nesse período. Temos que lembrar que estamos falando dos anos de 1500. Essa é uma polifonia relativamente recente. E não havia pessoa melhor nessa época do que Josquin, um incrível compositor. Muitas outras no ritmo de maneira bastante entrecortada. Vamos ouvir. Por favor. Isso, as partes mais baixas estão fora de compasso. Então, quando você... Fora de compasso. Você tem os tenores fora de compasso e depois os baixos em compasso. Então, a coisa toda briga. E é bem parecido com um carro mudando a marcha bem rápido. É bem... É muito entrecortado. E depois, no final, bem no final, na aleluia final, também termina numa incrível cadência onde ele segura a penúltima nota. E de repente entra no acorde final. Vamos ouvir porque é muito, muito emocionante. É incrivelmente poderoso, não é? E ele marcou isso na música, não marcou? Ele marcou como... E ele queria segurar esse penúltimo acorde. É bem claro que ele quer que esse penúltimo acorde seja mantido por quanto tempo você quiser. É, você que decide. É, isso eu adoro. Podemos ouvir de novo? Sim, claro. Mais uma vez. Joscã é um bom exemplo de como a música sacra, como todas as outras artes, se tornava cada vez mais sofisticada com o progresso da Renascença. Foi quase como se os compositores competissem para superar uns aos outros com sua própria interpretação elaborada do estilo polifônico. Efetivamente, a polifonia fazia pela música o que a perspectiva fez pela pintura. O uso da perspectiva durante a Renascença trouxe para a pintura uma nova dimensão, como nesse maravilhoso Caravaggio. Isso foi pintado no tempo em que Palestrina escrevia uma peça que mudaria a cara da música sacra. A polifonia foi uma ideia muito significativa com uma perspectiva na pintura. Mas para a igreja, havia um problema. Tinha tudo a ver com pureza. Com o desenvolvimento da polifonia no canto gregoriano, compositores começaram a sobrepor e entrelaçar tantas vozes que as palavras da missa ficavam cada vez mais difíceis de serem ouvidas. Ouvir o canto gregoriano é o equivalente a ler essa placa de rua tipicamente romana. É simples, clara e compreensível. Vista desse ângulo, a placa talvez seja mais interessante esteticamente, mas fica difícil de ser lida. E esse era o problema da polifonia para a igreja católica romana. Havia outra discordância. A igreja ficou preocupada com as melodias que compositores usavam em suas obras. E não há exemplo melhor desse problema do que a música de um dos compositores mais conhecidos da época, Orlande de Lassus. Esta é a Basílica de São João de Laterano, a Catedral dos Papas, onde Lassus era diretor musical. Apesar de ter nascido em Mon, onde agora é a Bélgica, como muitos compositores da época, ele viajou pela Europa trabalhando como compositor da corte para vários aristocratas antes de vir para Roma. Em sua vida, Lassus escreveu inacreditáveis duas mil peças. Sessenta de suas missas sobreviveram. Mas foi seu domínio do estilo polifônico que o tornou famoso. Tão famoso, na verdade, que o imperador Maximiliano II o tornou um nobre e o Papa Gregório XII o nomeou cavaleiro. E depois do período como diretor musical, Lassus escreveu essa missa. A missa Ant Révo Fille. Por mais bonita que a missa Ant Révo Fille possa ter soado no século XVI, ela foi um problema para a igreja quando perceberam de onde Lassus tinha tirado a melodia. Ele a tirou dos sucessos do século XVI do compositor francês Clemens Lompapa Ant Révo Fille de 15 ans. É um pouco picante demais para que eu traduz aqui, mas basta dizer que ela é uma ódio, entre outras coisas, aos seios das jovens. Lassus tirou sua melodia de uma popular música folclórica pornográfica. Não era incomum naqueles tempos compositores usarem melodias escritas por outros como base para seu trabalho. Então Lassus, que era um homem que gostava de uma piada e das coisas boas da vida, ao que parece não fez nada de diferente ou fora do comum. Mas quando a igreja católica descobriu de onde vinham as melodias para suas missas, não gostou nada. Sexo e música sacra não se misturam. É como descobrir que seu cântico preferido é baseado numa música pop, a Robicena. Lassus foi um exemplo extremo de um problema que a igreja católica encarava havia algum tempo. Então o Papa resolveu fazer algo a respeito. Em meados do século XVI, o Papa Paulo III reuniu o Conselho de Trento para tentar solucionar vários problemas da igreja católica da época. O problema mais imediato estava na Alemanha, onde Martinho Lutero havia iniciado o que ficaria conhecido como a Reforma Protestante. O poderoso concílio, que se reuniu três vezes entre 1545 e 1563, também era encarregado de supervisionar o papel da música sacra. Em 1563, o Conselho de Trento decidiu que a música sacra não devia ser luxuriosa ou impura e, impressionantemente, ameaçou impor um banimento total da polifonia usada em missas. Então um homem escreveu algo tão lindo e tão puro que, de acordo com a lenda, isso mudou suas ideias. Em 23 de março de 1555, o Papa Júlio III morreu. Um mês depois, uma fumaça branca por cima do Vaticano disse ao mundo lá fora que um novo Papa havia sido eleito. E seu nome era Papa Marcelo II. Na época, como agora, as exigências feitas a um Papa eram enormes e Marcelo não era um homem saudável. As pressões do cargo, combinadas com uma série de cerimoniais e rituais exaustivos, foram demais para ele. Ele ficou gravemente doente e, apesar de aparentemente envolto em peles de carneiro quentes, 22 dias depois de sua eleição, o Papa Marcelo II morreu. Palestrina cuidou para que ele nunca fosse esquecido. do professor Everybody que ele não se queria, e não se não compete, alemão, A PAPI MARGELICA O filme de Palestrina é uma peça incrível. Ela nos leva de volta ao jeito como falamos e põe a música nisso. Ele dá uma nota para cada sílaba. Mas nas mãos de outro compositor isso poderia ser tenso, muito tedioso e muito estático. Com Palestrina ele trata como a voz fala naturalmente. Podemos fazer uma analogia com Shakespeare. Você põe o texto em inglês nas mãos dele e a métrica, a lírica, tudo ganha grande poder. E é simplesmente o fato dele pôr uma nota para cada sílaba. É a maneira dele construir a frase, formar a música de maneira brilhante. E eu acho que é isso que distingue Palestrina de todos os outros. Na terceira e última sessão do Conselho de Trento, houve muitas discussões sobre o uso da polifonia e se ela deveria ser banida. Em 1607, o compositor Agostino Agazzari escreveu... A música do tipo antigo não é mais usada por causa da confusão e da babel de palavras. E ele disse que essa música chegaria a ser completamente banida da igreja por um pontífice soberano se Giovanni Palestrina não solucionasse. Palestrina é indiscutivelmente o primeiro de uma longa linhagem de grandes compositores italianos. Ninguém tem certeza de quando ele escreveu a missa Pape Marcelli, mas foi esse trabalho que determinou sua reputação. Em 1585, ele se tornou membro fundador da Academia de Música de Santa Cicília em Roma. A academia se tornou mundialmente famosa. Outros compositores italianos influentes como Corelli, Scarlatti e Rossini viriam para cá. Hoje a escola tem uma das maiores bibliotecas de música da Itália. E no interior desse prédio, eu tive a chance de ver algumas das partituras mais antigas de Palestrina. Eu poderia ver a Pape Marcelli só por diversão? Olha, eu acho que pode. Pode sim. Sim. Agora... Nossa... 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 Missa Pape Marcelli. Ah, isso. 82. Por que eu fico animado com isso? A Missa Pape Marcelli foi a resposta de Palestrina ao Conselho de Trento, não foi? Ele a tinha na cabeça até o Papa Marcelo ficar apenas três semanas no papado. Aquele Papa queria que o verso fosse compreendido na missa, então Palestrina teve essa inspiração. E não sabemos exatamente quando, mas ele compôs essa missa. Eu não sei se estou imaginando, mas parece mais simples. Essa é uma boa observação. Parece... parece simples e é simples. Ah, olha só, isso é interessante. Porque há poucas notas na letra. É. Não é? Você pode ver isso aí. É. Mais do que antes. É silábico. Silábico. Essa é a palavra. É uma nota por sílaba. Então vamos ver agora. Não abra ainda. Vamos ver agora um dos dois manuscritos autografados por Palestrina. Isso. Vamos lá. É um motete. Beata es Virgo Maria. Isso é incrível. É incrível, não é? Ver a letra dele. É respeitável. É. Como elas se conservaram bem. E você pode ver aqui também características típicas da composição de Palestrina. Então vamos lá. Há um exemplo. Você sobe e tem que descer. Isso. Se for para baixo, tem que subir. Eu me senti imensamente privilegiado de ter em mãos a música realmente escrita por Palestrina. Ele reescreveu o manual de uso da polifonia usando os ritmos naturais da língua falada. Ideias que ele expandiu em seus trabalhos posteriores com peças como Alma Redentores. Ouça, 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 ouça. Eu perguntei ao maestro Alessandro IV o quanto ela difere da obra anterior de Palestrina. O que eu percebo é uma espécie de doçura maior na escrita e está de acordo com o estilo da contrarreforma depois do Conselho de Trento. O estilo homorrítmico, porque tinha que haver, claro, um entendimento do texto. Por isso que essa peça procede mais no mesmo ritmo. E isso é típico do segundo Palestrina. Sempre há um senso de nobreza nele. Ele não tem os modos selvagens como outros compositores. de sua época tinham no final do século XVI. Isso nos diz algo sobre ele, como homem? Ele era calmo? Eu não conheci ele. Mas o que eu entendo do que sabemos sobre a vida dele... Por exemplo, o fato dele nunca ter desejado sair de Roma. Apesar de vários pedidos do duque de Mantua e de cortes muito ricas, ele nunca quis sair de Roma. Isso diz muito, eu acho. Por que ele é importante para você? Palestrina é importante para mim, como talvez Mozart seja importante para a Áustria. Essa é a trilha sonora da minha cidade. O que ouvimos em volta, tudo soa à Palestrina. Eu sei que é um pouco romântico. É, eu sou romântico. Então ele é o seu compositor? É a sua cidade? Totalmente. É a minha tradição. É a língua de... É parte da minha cidade. É, eu sou romântico. A contra-reforma viu uma reorganização enorme na Igreja Católica. E Palestrina não podia escapar das reformas estimuladas... depois do mandato do Papa Marcelo. O período imediatamente após a morte do Papa foi difícil para a Palestrina. Em 23 de maio de 1555, o Papa Paulo IV assumiu o controle da Igreja. Um idoso conhecido por sua moral rígida e caráter severo. Alguns diziam que saiam faíscas de seus pés quando ele andava pelo Vaticano. Quando o Papa Paulo IV declarou que todos os membros do coro da Capela Sistina deviam ser celibatários, Palestrina foi dispensado de seu posto. Depois de deixar a Capela Sistina, a Palestrina veio trabalhar aqui no São João Laterano. Uma grande basílica, claro. Ela é a catedral do Papa como bispo de Roma, mas musicalmente falando, era um passo para trás. Apesar de, em termos de prestígio, a responsabilidade de Palestrina ter diminuído, ainda era uma posição muito importante. Na época, São João Laterano era a maior e mais impressionante de todas as basílicas de Roma, conhecida por sua acústica. Apesar de ninguém ter certeza, acredita-se que enquanto esteve aqui, Palestrina compôs esse motete, Sicut Cervus. O mestre de coro sucessor de Palestrina, Monsenhor Marco Frissina, e a cantora Pina Madre, me explicaram por que este motete é significativo para o coro daqui. Como descreveria Palestrina? Palestrina consegue dar a luz e transparência. A palestrina dá uma chave, uma interpretação. Ele dá a chave, dá a interpretação. Fazer de uma polifonia não algo que sofoca o texto, mas algo que o exalta. Fazendo com que a polifonia não sufoque a melodia, mas a enalteza. A melodia de Palestrina é uma melodia italiana. Podemos dizer que ela é inventada. É, o fraseado é muito italiano, porque ele vem da melodia italiana, é isso. Ah! É isso. É um arco melódico completo. É um arco melódico completo em uma respiração. Mas esse longo respiro cria um fraseado, que é um arco. Então, apesar de serem respirações bem longas, mesmo onde há respiração, o fraseado é um arco melódico muito forte, muito italiano. Muito Puccini. Como Puccini. É o que nos leva depois para Puccini. Depois de cinco anos trabalhando aqui na São João Laterano, Palestrina pediu demissão a obrigar com as autoridades da igreja por causa da qualidade da comida dada aos garotos do coro sob seus cuidados. Palestrina continuou a trabalhar para a igreja. Mas o dinheiro era um problema, já que os fundos cada vez mais eram desviados das artes para a luta contra os protestantes. Eu voltei a sua terra natal no Museu de Palestrina para perguntar ao professor Herzog sobre a última parte da vida do compositor. Sabemos que quando perdeu sua primeira esposa e a maior parte de sua família para Praga, ele deu os primeiros passos para se tornar padre. Eu queria saber por que, naquela altura de sua fama, ele fez isso. Acho que havia uma ambiguidade. Ele era religioso, isso é verdade. Mas ele visava os seus interesses. Como compositor que queria se tornar mais famoso através de suas publicações, ele achou que a melhor solução era casar com uma viúva rica de um mercador de peles. Assim, ele teve muitas possibilidades de publicar os seus trabalhos. Ele pôde publicar seu trabalho com seu próprio dinheiro? Palestrina nunca publicou tanto seus trabalhos quanto nesse período, depois de se casar com a viúva rica. Graças a esse casamento, Palestrina estava financeiramente independente e não precisava da igreja. E para seu casamento, ele escreveu uma missa em latim baseada numa passagem erótica da Bíblia, o Cântico dos Cânticos. Em 1584, Palestrina a publicou. De acordo com o maestro Lennon Bianchi, especialista italiana em Palestrina, essa foi a segunda obra-prima do compositor. E ela teria grande influência no desenvolvimento da música italiana. Com essa obra, Palestrina combinou duas coisas muito importantes. A primeira, ele expressou seus sentimentos em relação ao seu casamento. E depois, escreveu uma grande obra. Porque o mundo da música, na época, sentia a necessidade de se exprimir como no mundo da literatura. De Ariosto, de Tasso... em grandes obras. A música ainda não tinha feito isso. Mas Palestrina, com o Cântico dos Cânticos, criou a primeira grande obra da música. Como considera a última parte de sua carreira? O talento de Palestrina compôs mais de 100 missas sobre todos os assuntos. Escreveu sobre assuntos seculares e sagrados a partir de ideias suas e de outros. Esse é um sinal de habilidade incrível. Incrível. Mas seu objetivo não era expressar essa habilidade técnica, mas expressar a alma, o espírito no interior dela, ao ponto de chegar a momentos de êxtase. Momentos de êxtase. Nesse sentido, ele era o maior. Nesse sentido, ele era o maior. O espírito no interior da música. Nesse sentido, ele era o maior. Não era o maior. Nesse sentido, ele era o maior. Ór e era o maior. Amém. Apesar de na última parte de sua vida parecer que Palestrina se desentendeu com a política interna da igreja, isso nunca diminuiu sua fé. Ele abraçou vários aspectos da contra-reforma, e apesar de na velhice ter escrito poucas obras para a igreja, ele continuou a produzir música religiosa, escolhendo escrever em seu italiano nativo ao invés do latim, até sua morte em 1594. Hoje, a música de Palestrina se tornou parte da paisagem romana, como qualquer igreja ou basílica. E quase cinco séculos depois de sua morte, é por isso que em Roma, Palestrina ainda é chamado de príncipe da música. A música de Palestina 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 A música de Palestina